Quero ter a esperança de te encontrar Dizer pra você meu peito como está Desde aquele dia em que você partiu Meu bem, a minha vida é triste, só é solidão Vivo angustiado e meu coração Pobre, abandonado, nunca mais sorriu Eu sei que você foi embora pra não mais voltar Me deixou sozinho, sem nada explicar Triste e enganado nessa ilusão E agora tentou entender o que não entendi Porque foi embora e me deixou aqui Me livra meu bem nessa solidão Vem, que eu ainda te espero Guardo no meu peito nosso amor perfeito Que é tudo o que eu quero Diz que ainda me ama E que ainda é verdade Que a felicidade está em nossa cama Eu sei que você foi embora pra não mais voltar Me deixou sozinho, sem nada explicar Triste e enganado nessa ilusão E agora tentou entender o que não entendi Porque foi embora e me deixou aqui Me livra meu bem dessa solidão Vem, que eu ainda te espero Guardo no meu peito nosso amor perfeito Que é tudo o que eu quero Diz que ainda me ama Diz que ainda me ama Que ainda é verdade Que a felicidade está em nossa cama Vem, que eu ainda te espero Guardo no meu peito nosso amor perfeito Que é tudo o que eu quero Diz que ainda me ama Que ainda é verdade Que a felicidade está em nossa cama Que ainda é verdade que a felicidade está em nossa cama Que ainda é verdade que a felicidade está em nossa cama